E pra você que tá aí ligado no ponto de venda, já sabe, né? Quando vê a Ingrid, sabe que ela é a rainha do Mega Hair, isso mesmo. Inclusive, é eleita pra trabalhar com as melhores marcas. E sabe o que ela faz? Ela pega toda a expertise e reputação que ela tem, gente, nesse mercado e traz aqui pra Guarulhos, pra você, na unidade do Parking Shopping Médio, do Estúdio João Franco, o que tem de melhor quando a gente fala de alongamento capilar, não é, David? É verdade. Nós trabalhamos com as melhores marcas importadas a Hot Hair, e a Eurosocap, que tem procedência no mercado, o cabelo é 100% natural, o sistema remia, ou seja, as cutículas são alinhadas, tá? E além de garantia do cabelo, e nós dividimos também. Ó, então tem facilidade de pagamento pra você aproveitar, além de encontrar o que tem de melhor. Ela já falou, né? Eurosocap, Hot Hair, que inclusive são marcas importadas, e a Ingrid é eleita pra ser parceira dessas marcas. E ela traz toda essa bagagem de conhecimento, de saber o que tá rolando lá fora, inclusive, pra aplicar em você aqui em Guarulhos. Isso que é muito bacana, então tá super perto pra você também aproveitar toda essa qualidade. E aí, a Ingrid, como não é boba nem nada, e principalmente a galera que sabe da expertise que a Ingrid tem, vai pra Beauty Fair, arrasar lá também, né? Com certeza. Vamos estar apresentando as coleções de Mega Hair, utilizando técnicas de adesivo. Eu vou estar na Eurosocap, o stand da marca, uma empresa italiana que tá aqui no Brasil, apresentando a coleção dos adesivos, as técnicas de adesivo. Muito... Stick Hair, extension adesivos. Muito legal! Então você já sabe, né? Ingrid Desiê é a rainha do Mega Hair. E tudo aquilo que tem de melhor no mundo, ela traz aqui pra Guarulhos, pro estúdio João Franco, pra que fique bem perto de você. Então, se eu fosse você, não perdi a oportunidade. Vem pessoalmente, porque tem muita técnica bacana, né? É verdade. Vem fazer uma avaliação, uma sessão de visagismo, pra ver qual o Mega Hair que vai se enquadrar com você. Nós temos todas as técnicas, pra dar volume, preencher e comprimento. E ainda tem aquela coisa bacana, que a gente pode locar também, né? Exatamente. Temos aluguel de cabelo, pra festas, formaturas, casamentos. Dá pra dar aquele close? Exatamente. Então aproveita. Volume, comprimento, vem. É estúdio João Franco, Parque Chacupimai, 2485... 12 e 12, né? É, e 12 e 13. Aproveita. Estúdio João Franco e Ingrid Desiê, a rainha do Mega Hair.